Agora, já vamos montar a página, então, pra gente fazer a capa depois. E eu já vou montar aqui a minha folha do jeito que ela vai ser impressa. Eu vou pegar os dois miolinhos aqui, vou encostar, vou me aproximar o máximo possível aqui, vou selecionar os dois e vou vir aqui, ó, alinhar acima. Eu sei que os dois são do mesmo tamanho, então... Ah, uma coisa muito importante que você tem que fazer aqui. Como esse fundo aqui que a gente colocou, ele é branco, e o papel também é branco, se você não colocar uma borda aqui, você não vai saber onde cortar depois, onde refilar, porque vai ficar tudo branco aqui, a gente não vai ter parâmetro pra saber onde cortar. Então, olha o que precisa fazer. Vou selecionar os dois aqui, vou desagrupar, vou selecionar os dois, só os dois fundos aqui, e vou colocar uma linha. Então, eu vou colocar uma linha rosa aqui, e vou colocar 0.4 na espessura da linha. Porque daí, a linha vai ser impressa, essa linha que eu mudei agora, ela vai ser impressa, e a gente vai conseguir ver onde precisa cortar, certo? Agora, eu vou agrupar tudo de novo. E os dois já estando assim, eu seleciono eles, venho aqui, e dou um duplicar abaixo. Eu confiro aqui se tá certinho na minha linha. Ó, certinho, um tiquinho só pra dentro. Ó, certinho aqui. E certinho aqui. Então, é assim que você vai imprimir, tá bom? Dá um Ctrl G aqui, e vai imprimir dessa forma aqui. E aí